A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Nos Passos de Maria Imaculada Maria de Deus Coração Pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do Fogo Mãe dos aflitos que estão de uma cruz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Meu irmão, minha irmã, você que reza conosco Estamos vivendo mais um encontro com Jesus Nos Passos de Maria Nesse sábado, 10 de dezembro Há dois dias atrás, celebrávamos a Imaculada Conceição Esse dogma tão profundo e tão belo da Igreja Para com Nossa Senhora A Igreja entende que a Virgem Santíssima Não foi manchada pelo pecado original Numa reflexão tão bela, teológica Lá, Duns Scott Com uma brilhante fala Iluminado pelo Espírito Santo Faz chegar ao coração do Papa ali Aquilo que toda a Igreja celebra hoje Maria não passou pela mancha do pecado original Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a ternura de Nossa Senhora esteja no seu coração Que a ternura de Nossa Senhora nos livre dos males Que a ternura de Nossa Senhora aqueça o nosso coração Que a ternura de Nossa Senhora nos dê sempre a graça Do amor e da bondade de Deus Meu irmão e minha irmã, estamos às portas do Natal E a Igreja nos dá a graça no último dia 8 de dezembro Celebrarmos Maria Santíssima A Imaculada Conceição Aquela que é toda pura, toda santa Toda plena de Deus Sem a mancha do pecado original Meu irmão e minha irmã Lá quando o Papa a proclama Nós precisamos lembrar que Quando Nossa Senhora disse a Santa Catarina de Labourie Que conhece nas medalhas Maria concebida sem pecado A Virgem já dava o seu sinal Depois em Lourdes Quando ela disse para Bernadette Hoje Santa Bernadette Eu sou a Imaculada Conceição Nossa Senhora, olha Dizia Bernadette Eu sou toda plena de Deus Meu irmão e minha irmã E na palavra, quando nós olhamos Não tem nada na Bíblia que diga Que Maria teve alguma tendência para o mal Então a Igreja entende Que alguma coisa diferente ela possuía E a Igreja chega à conclusão Ao afirmar na fé Que Nossa Senhora é Imaculada É sem a mancha do pecado A nova Eva A nova Arca da Aliança Aquela, meu irmão e minha irmã Que gerou o Salvador para nós E que não mostra a sua grandeza Mas mostra a grandeza perfeita de um Deus Que preparou para o seu filho Morada sagrada e perfeita Meu irmão e minha irmã Para nós é impossível Mas para Deus Que é absoluto, pleno Nada é impossível Quando nós olhamos Maria Sem tendência nenhuma para o mal Era o sonho E é o sonho de Deus Para todos nós O sonho que seus filhos amem Vivam na paz, no amor, na graça Não tenham essa tendência para o mal Tendência que o pecado original deixou Que o batismo lava Mas quantas vezes, meus irmãos Nós permitimos que o mal Habite em nosso coração Quando nós olhamos para Nossa Senhora Nós observamos como Deus é bom Como Deus a revestiu do seu amor E da sua graça Pelos méritos do seu filho Jesus E para o seu filho Jesus E para nós Quando nós olhamos a lua debaixo dos pés Da Virgem Santíssima Nós observamos muito bem Meu irmão e minha irmã Nossa Senhora É aquele grande espelho da graça divina Que reflete Deus e o seu amor Para que eu e você Iluminados por isso Possamos continuar a nossa caminhada Sem desanimar Se Deus fez maravilhas na vida de Maria Pode fazer na nossa E Nossa Senhora é aquela que diz Façam tudo o que Ele vos disser Nossa Senhora é aquela que vive O calvário firme e forte Com os pés na realidade doída Sofrida Da dor do filho Mas com o coração em Deus Nossa Senhora é aquela que Plena da esperança Participa do Pentecostes Nesse tempo tão especial Cujo Espírito Santo É descido no coração dos apóstolos Quando nós celebramos Nossa Senhora Nós celebramos o pleno amor de Deus Que se faz presente no meio da humanidade Um amor materno Um amor que ama Um amor que acolhe Um amor que constrói Um amor que planifica Às vezes é redundante falar um amor que ama Mas quantos amores são interesseiros? Quanto amor é por interesse Mas o amor, aquele que ama de verdade Aquele que cuida Aquele que resgata Nós vemos no coração da Virgem Santa, pura e imaculada Porque Deus a fez assim E porque ela ao rasgar o coração Também optou por esse caminho Também optou por essa graça Não desperdiçando e não deixando de lado Quando celebramos a grande mãe de Deus Maria Santíssima Na sua santa e imaculada conceição Nós observamos como que Deus nos ama E quer fazer o bem em nossa vida Pertinho de Nossa Senhora, meus irmãos Rezemos suplicando para que Deus No seu infinito amor Possa transformar o nosso coração E a nossa vida Rezemos a Nossa Senhora pelos enfermos Rezemos a Nossa Senhora pelas pessoas que pediram as nossas orações Rezemos a Nossa Senhora por todos aqueles Que junto de nós Clamam Saúde, paz e justiça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Tomaria concebida sem pecado Rogai por nós E recorremos a vós E peçamos a Nossa Senhora a sua força Sua bênção A sua graça bondosa Para com todos nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Mãe Imaculada Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Glorificai a Deus com vossa vida Permaneçamos no amor de Deus E na intercessão da Virgem Amém A Web TV Beato Donizete apresentou Nos Passos de Maria